E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Slam Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como ter as notificações do iPhone X no seu Android. Pra você que não sabe o que eu estou falando, eu vou ensinar vocês como ter essas notificações aqui, pessoal, no estilo do iPhone X. E também toda vez que você receber uma notificação aqui, vai aparecer aqui na sua tela a notificação também do estilo do iPhone X, pessoal. Então é muito bacana e se você quiser aprender, fica comigo até o final do vídeo. Mas antes de tudo, por favor, já deixa o seu like agora, no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal, é a sua primeira vez, então se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você continuar recebendo vídeos como esse. Antes de começar, eu quero pedir que você desça aí abaixo nos comentários e comente hashtag 100k. Pra mim saber se você está na torcida pro canal chegar aos 100 mil inscritos. Mas se você não quiser comentar isso, pode comentar qualquer coisa, pessoal. O importante é que vocês comentem alguma coisa. E bom galera, pra vocês terem as notificações do iPhone X, vocês vão precisar de dois aplicativos. Esse primeiro app aqui, ele muda a sua tela de bloqueio. E as notificações que vão aparecer lá, vão ficar com o estilo do iPhone X. E esse outro aplicativo, pessoal, vai mudar as notificações aqui. Tipo, quando você está mexendo aí no seu celular, que chega a notificação de repente, ele vai mudar aquele tipo de notificação, pessoal. Que chega aqui na barra de notificações. Caso você não queira instalar os dois, você pode instalar somente o da tela de bloqueio. Ou então somente esse. Você que vai decidir. Pra fazer download dos dois aplicativos, basta clicar no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. É só clicar e baixar. E eu vou abrir aqui o primeiro aplicativo. Quando você abrir pela primeira vez, vai estar assim. Não vai estar ligado aqui em cima. O que você vai fazer é apenas ligar esse botão aqui em cima, pessoal. Ficou verde, já está funcionando. Se ele pedir alguma permissão pra você, você concede que já vai estar funcionando perfeitamente. Agora eu vou bloquear aqui a tela do celular e vou desbloquear pra vocês verem. E bom pessoal, desbloqueei aqui e como vocês estão vendo, fica com um visual muito bacana. As notificações ficam aqui na tela inicial da mesma forma que é no iPhone X, pessoal. Então fica bem legal. E pra sair daqui, basta você deslizar o seu dedo pra cima, que vai desbloquear a tela, pessoal. Se você tem alguma senha padrão aí no seu aparelho, eu recomendo que você tire ela e deixe sem nenhuma senha. Que assim o aplicativo vai funcionar perfeitamente. Agora pessoal, eu vou abrir aqui o segundo aplicativo. Quando você abrir, vai aparecer nessa tela aqui, pessoal. E o que vocês vão fazer é clicar nessa primeira opção. Daí vai aparecer essa tela aqui e vocês vão clicar nessa primeira opção aqui, ó. Visite, adverte. Daí vai abrir um anúncio e você tem que esperar o anúncio acabar. Quando acabar, vai aparecer aqui a tela pra você conceder a permissão ao aplicativo. E pra isso, basta selecionar aqui o aplicativo, pessoal. Selecionei aqui, basta clicar em OK agora. E pronto, pessoal. Pode voltar lá na tela do aplicativo. Após você fazer isso, já vai estar ativado. E toda vez que chegar uma notificação aqui no seu celular, quando ele já estiver desbloqueado, ela vai aparecer aqui, pessoal. Vai aparecer uma caixinha aqui redonda, idêntico ao do iPhone X. Então é muito legal, vai deixar o seu celular com um visual muito bacana. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.